Quarele, o que você tem a ver com a Rua das Pedras? Eu fiz. Como é que foi? Na época havia uns dois meios-fios que o prefeito, quando saiu, deixou Hermes Barcelos. Era areia, um meio-fio alto assim, que ficava de um lado e do outro. E lá perto da escola... Lá perto do Casvel também tinha. Ali eu fiz também. Ele vira a bota. Ele vira a bota. E era areia, né? Aí um dia um menino lá, qualquer, não me lembro, os nomes me fogem, o tempo passou. Pegou emprestado, pegou a chave do carro do Fusca, do patrão dele e foi dar uma volta em algum lugar por ali. E nessa volta em algum lugar, não sabia dirigir direito, ele deu uma cipoada em dois buris, filho de alguém lá. Aí foi uma comoção na cidade, como falei. Eu aproveitei o gancho e convenci o prefeito que tinha acabado de entrar, que era do timinho, a fazer a Rua das Pedras. Com aquelas pedras, caíram os carros que não fariam o que aquele menino tinha feito. Entendeu a jogada? Quebrei o meio fio, fiz as entradas de parada de carro, tudo isso sumiu. Se a gente deixar, a Rua das Pedras vai virar uma linhazinha de pedra de um palmo de largura, todo o comprimento, o resto é passada, pra todo mundo botar banco, mesa, ganhar dinheiro. Não façam isso. Acho que devemos duplicar a orla? Sim. Não como estão propondo, um calçadão. Isso aqui não é Miami. Isso não é Miami. Quanto tempo levou pra construir aquela Rua das Pedras? Poucos meses. Foi rápido, bem rápido. Tinha pedra que ia mudançar? Comprou-se. Contratamos um pessoal, foi tudo feito. Eu tenho alguns segundos de filmagem de uma placa, uma placa não, uma faixa de rua. Governo da Integração, o time dos Santos, não sei o que. 1971, o dia da fundação do Cabo Frio, 13 de dezembro de 1971. Foi ali que você começou a obra. Não, ali que eu entreguei. Que a obra mesmo foi executada por mim. A supervisão da obra foi feita por mim. Eu fui o primeiro administrador regional de Búzios. Fui convidado pelo Timinho e pelo Aristarco Ascioli. Que era o secretário de urbanismo, um bom companheiro. Aí eu fiz a primeira coleta de lixo de Búzios. Um cavalo, uma carroça. O cara sumia com o cavalo. Ele levava uma semana para achar o cavalo. Porque ele lembra de ser espantado no meio do mato. Quando trabalhava dois dias, furava o pneu. Só para levar o pneu com borrachinha, ele ficava frio. Oh, meu Deus. Que loucura, cara. Mas era um tempo que você amarrava o cachorro com um indício. Chegou a pegar o Bento Ribeiro Deltos aqui, José Deltos? Claro. Conhecido também. Qual foi a importância dele? Muito grande. Ele pôde fazer muita coisa pela cidade. E sobretudo, talvez até sem querer, ele incutiu no buziano o orgulho de ser buziano. Era outro tempo ali. Muito outro tempo. É uma figura muito interessante. O Neutóx é uma figura maravilhosa. Maravilhosa. Meu Deus. Quanta gente boa. Foi uma bela vida. Você acha que ele impulsionou o buzio ser buzio como é hoje? Não. Não diria isso. Os empresários. Nem se pensava nisso. Nem se pensava nisso. Eu vi. Ninguém me contou. Eu de carro. Lá no Campo dos Cavalos, que eu não sei se vocês sabem onde é. É um pouco para fora do Centrinho. Não tinha um caminho que vai perto. Não toca. Ali, uma travessia de água, de chuva, sei lá o que. Eu estava de Fusca. Aí tinha uns carros parados. O pessoal não queria passar o riachinho que atravessava a estrada. Era um valão. Todo mundo com medo do carro engressar ali e ficar preso. Aí chegou o tormento. Olha lá, olha lá. Tinha um caminhão carregado de tijolo. Ele virou para o cara e estava assim, uma distância de 5 metros de mim, menos ainda. Ele disse, quanto custa esse tijolo? Custa tanto. Toma, joga na bala. Os caras jogaram na bala, fizeram a base e todo mundo passou. Isso é espírito de cidadania. E que foi ele que fez a integração de Buz que aumenta. Porque Buz era só um centro, Manguinhos era outra coisa que não era Buz. Até hoje há uma rivalidade com os nativos em relação a isso muito grande. Como é que era? Por exemplo, mais de um me disse que o Porto da Barra deu moral a Manguinhos. Olha só que visão interessante. Não é? E tem mais. Eu pergunto ao pessoal onde é o Mangue, os novos não sabem. O Mangue é o centro. Os barcos, as canoas, quando dava bonito peixe na enseada da ferradura, o pessoal avisava, botava rolo, atravessava, descia ao lado da igreja. Quando chegava um pouco mais embaixo, encontrava água, botava rolo dentro da canoa, remava e botava terra. Opa, oi Caio! Coisa aí. Coisa aí. Lindo, né? Vem, vem, deixa eu ver aqui